As doenças inflamatórias do intestino aumentam muito a probabilidade de desenvolver um cancro coloretal. E, portanto, isso é um medo que, embora eu agora já domino a doença, já tenha muitos anos e tome imunossupressor, portanto, a inflamação crónica no intestino aumenta a probabilidade de desenvolver um cancro, mas também a toma continuada de imunossupressor também o faz. Portanto, temos aqui duas agravantes. Além da alimentação que eu faço, que também não é boa para a prevenção do cancro. A alimentação que é benéfica em caso de doença inflamatória do intestino é contrária às recomendações da prevenção da doença oncológica. Portanto, para prevenir a doença oncológica, são recomendadas a ingestão diária de 400 gramas de ortofrutícolas, portanto, os legumes verdes, as leguminosas, as frutas, ou seja, alimentos ricos em fibra, e esses são os alimentos que são retirados com a doença inflamatória do intestino. Aquilo que eu faço e que eu recomendo aos meus pacientes todos é ok, há alimentos que previnem doença oncológica e que para nós são proibidos. Vamos lá descobrir qual é a dose que tolera. Ok, não pode comer todos os alimentos ricos em fibra, mas pode comer fibras. Pode comer os outros legumes que têm fibra, então vai comê-los. Vai comê-los mais. Vai comê-los mais fruta. Vai garantir que come fruta todos os dias. Aliás, os meus pacientes, eu recomendo sempre a sopa duas vezes ao dia e três peças de fruta. Três ou quatro peças de fruta. Para garantir a ingestão mais próxima da fibra necessária. Que seja em fibra, que não seja tão agressiva para o nosso intestino. Mas têm muito esse foco. Todos eles têm a sopa. Eu dou uma receita de sopa e tudo.